É claro que moda masculina é CTX e eu já te conto hoje quantas lojas. Cinco lojas. Sabe quanto tempo de mercado? 25 anos. Agora, você que está assistindo em outra cidade, outro estado, você pode comprar pelo WhatsApp. Já entra aí na página do Instagram e começa a seguir. Entra aí, arroba loja ponto CTX. Entra aí que você não vai se arrepender. Você vai conhecer as promoções, pode participar da lista VIP e aproveitar, porque está valendo a campanha 99,90. É uma loucura. 99,90 é assim, qualquer calça, 99,90. Qualquer camisa, 99,90. Camiseta básica ou estampada, como a que eu estou usando, são três por 99,90. Uma loucura. É essa a promoção. E um exemplo também, qualquer bermuda. 99,90. Agora, vamos explorar um pouquinho essa linha, já que todo mundo voltou a trabalhar agora. Bacana, bem arrumado. Aqui as calças, por exemplo. 99,90. É qualquer calça e qualquer camisa. Olha a loucura desse painel. Olha quanta camisa. Qualquer uma é 99,90. Nas lojas. Santana, Santander, Moema, Tatuapé e Tucuruvê. Moda masculina, CTX, é claro, vem pra cá.